Oi, gente! Hoje eu vim trazer um passo a passo pra vocês de uma peça que é o meu estilo favorito de peça, aquelas que são rápidas de fazer e com acabamento bem lindo, que super encanta as nossas clientes, que é a Necessaire Vintage. Ela tem esse estilo um pouquinho diferente aqui, tem esse zíper mais arredondado, o acabamento bem bonito aqui, ó, no zíper, tem essas pences que dão volume pra peça também, e é uma ótima pedida pra você montar um kit bem lindo aí pro dia das mães que logo chega. Eu espero que vocês gostem desse passo a passo. Os tecidos que eu utilizei nessas duas peças, vocês vão encontrar lá na loja Coisas da Teca, que é a nossa parceira aqui do canal, e a gente tem cupom de desconto lá, que é ARTEDAB. E se você gosta desse tipo de peça, gosta dos vídeos aqui do canal, não esqueça de se inscrever e também de já deixar um like nesse vídeo. Vamos ao passo a passo? Bom, pessoal, pra construção da nossa Necessaire, vou deixar disponibilizado aqui na descrição do vídeo esse molde. Ele tem algumas medidas, você pode tentar se guiar pelas medidas e pelo formato do molde pra construir ele sem imprimir, mas eu recomendo que você imprima, porque fica bem mais fácil, dá pra levar numa lan house ou pedir pra alguém imprimir, porque ele é um molde bem legal e a peça fica bem bonita. Você vai recortar esse molde duas vezes no tecido principal estruturado com a manta, eu tô utilizando a manta R1, e duas vezes no tecido de forro. E a gente também vai precisar de um zíper. E pra esse zíper, eu vou fazer um acabamento diferente pra ficar com um cantinho bem bonito no zíper. Então, pra isso, eu cortei 18cm, já com o cursor. Então, eu coloquei o cursor primeiro e depois eu cortei ele nesses 18cm. E aqui eu tenho dois retalhinhos medindo 6cm de largura, dobrei como se fosse um viés, e encaixei um em cada ponta aqui do meu zíper. Então, repetindo, esse zíper tem 18cm e você vai precisar dos dois acabamentos. Pra fazer esse tipo de acabamento, você pode fazer em qualquer peça, não precisa ser nesse tipo aqui arredondado em cima, você pode fazer até quando a peça é reta, que fica um acabamento bem bonito. E pra isso, você vai medir, vou mostrar aqui pra vocês. Você vai medir o topo aqui do seu molde com a sua fita métrica e você vai ver quantos centímetros tem. O meu tem 21cm e eu vou diminuir 3cm pro tamanho do meu zíper. Então, 21 menos 3 dá 18cm e por isso que eu vou usar esse tamanho. Então, você pode pegar essa dica e usar em outras peças também, que fica bem legal. Vou começar finalizando aqui o zíper. Então, como eu já falei, tem os dois acabamentos de tecido e eu vou simplesmente passar uma costura aqui pra fixar. Lembra de dar um retrocesso quando chegar em cima aqui do dentinho do zíper? Só pra firmar um pouquinho mais essa costura. Com o acabamento pronto, o nosso zíper vai ficar assim. Aí, eu fui lá, dobrei ele aqui no meio e marquei um pique, mas bem, bem pequenininho aqui nas pontinhas, só pra gente marcar o centro do nosso zíper. E também marquei o centro aqui da parte do topo da minha peça, que é essa parte arredondada aqui em cima. A gente vai unir aqui pelo pique. E eu vou passar uma costura pra segurar o meu zíper aqui. E pra isso, eu vou usar o calcador de zíper, que eu acho que pra essa peça fica mais bonito quando a costura tá mais próxima aqui do zíper. Então, a gente vai primeiro fixar o zíper aqui. Aí, depois que ele estiver costurado no formato, e você não precisa dar pique no zíper pra arredondar ele nem nada, porque o zíper, naturalmente, ele já se adequa, conforme você for costurando, você vai seguindo o formato aqui da curva e ele vai ficar direitinho. Aí, depois que ele estiver costurado, a gente vai pegar o tecido de forro, vai sobrepor e vai costurar pelo outro lado. Aí, aqui do outro lado, você vai ver que a nossa costura do zíper vai começar um pouquinho depois da beirada, né? Só que quando a gente for fixar o forro, a gente vai começar a costura lá da ponta. Então, você vai igualar aqui, ó, o espacinho que vai ficar sem costurar, você vai igualar lá da ponta até o final. Prontinho! Primeiro lado do zíper costurado e a gente vai ter a peça dessa forma aqui. Quando você virar pro lado do direito, você vai ver que aqui esse cantinho vai estar fechado, ó. O zíper acaba, mas aqui o forro fica unido com a parte do exterior. Eu vou virar aqui pro lado certo e o nosso zíper já vai ficar meio curvadinho assim, então, vai ser bem fácil de posicionar na outra parte. E a gente vai alinhar também aqui pelo meio. E a gente vai repetir exatamente o mesmo processo. Primeiro eu vou fixar o zíper, depois que ele estiver preso, eu vou e coloco o meu forro e passo a costura do início até o final. Prontinho! Com os dois lados do zíper costurados, agora a gente vai fazer o acabamento aqui dessa parte superior. Eu decidi não rebater a costura por fora, porque eu não quero prender o forro junto com a parte exterior. Então, eu vou rebater só a parte do forro. E pra fazer isso, eu vou separar aqui essa parte, ó, da costura do zíper. Tá vendo? O meu zíper tá aqui. E esse é o excesso de costura da parte exterior. Eu vou cortar ela utilizando uma tesoura de picote. Mas se você não tiver a tesoura de picote, você pode só cortar ela bem próximo ali da costura, que vai dar o mesmo efeito. É só porque, como ela é curvada, cortando com essa tesoura, a gente vai dar um efeito melhor. Só que não é bom cortar o zíper, tá, gente? O zíper tá aqui embaixo e ele precisa ficar do jeito que ele é mesmo. Porque se a gente picota todo o zíper, ele vai desfiar com o tempo. E aí, depois vai estragar a peça. Ó, eu vou repetir isso aqui do outro lado também. Vou cortar só o excesso aqui da parte exterior. O forro não tem problema ele ficar com esse excesso, porque ele não faz muito volume. Só que a parte do exterior, como tem a manta, é bom a gente refilar. E daí, pra rebater essa costura do meu forro, eu vou puxar só o forro aqui pro lado, ó. A gente vai afastar ele do zíper. E eu vou rebater a costura bem aqui, ó, na beiradinha. Pela parte de dentro da minha peça. Vou fazer isso dos dois lados. Ó, pessoal, a costura foi finalizada aqui por dentro, então. E parece bobo, mas essa costura é bem importante pro forro não ficar enganchando aqui no carrinho do zíper. Porque, às vezes, a gente vai abrir um pouco mais rápido, ele vai lá, engancha no tecido e aí, depois, vira uma bagunça. Aí, agora, eu vou fechar as pences aqui da minha peça, ó. Esse cantinho aqui. E pra isso, a gente vai dobrar ele aqui junto um com o outro. E vou passar uma costura reta. Vou fazer isso nas quatro pontas da parte exterior e nas quatro da parte do forro. Depois de fechar as pences, a nossa peça vai ganhar esse volume aqui na base. E pra fechar ela, a gente vai fechar como normalmente a gente fecha nesse certo. Então, eu coloco o direito com o direito da parte exterior e direito com o direito do forro. E a gente vai alinhar bem certinho aqui as pences. Então, ó, coloca costura com costura aqui de cada pence. Joga o excesso de uma pra um lado e o da outra pro outro lado. Prende tudo com o grampo, com o alfinete, pra te ajudar, pro acabamento ficar bem bonito. E aqui nessa lateral, você vai deixar bem alinhado também o que é exterior e o que é forro. Coloca o grampo aqui pra prender e a gente vai deitar essa parte da manta sobre o forro. Aqui, ele vai ficar desse jeito. Naturalmente, a peça já toma esse formato. A gente não precisa ter muito esforço pra fazer isso. Então, você simplesmente vai prender porque você vai ter que costurar nessa direção também. E aqui, é importante que a margem de costura seja menor do que 0,75, porque eu não quero passar a costura por cima do zíper. Eu quero passar ela perto, mas não por cima. Então, se você usa máquina doméstica, diminui um pouco a tua margem de costura pra você não passar a costura por cima do seu zíper. Vai sentindo onde que ele tá aqui na hora de costurar. Então, a gente vai fechar a toda volta, deixando a abertura aqui no forro pra desvirar a nossa peça. Prontinho! Agora, é só desvirar a nossa peça pelo buraco do forro. E, ó, como eu falei pra vocês, o formato aqui da parte do exterior tem que ficar voltada pro lado do forro. E aí, é só virar pelo buraquinho, puxando aqui por dentro e ajeitando conforme a gente desvira. Aqui, no cantinho do zíper, você vai empurrar ele pra ele ficar com o acabamento certo aqui, ó. Nas duas pontas, você precisa fazer isso, ir empurrando com o dedo pra ele se assentar aqui no canto. Prontinho! Agora, é só fechar o forro da maneira que você achar melhor. Bom, gente, então, esse é o resultado final da nossa peça. Só fechei o forro e, como vocês viram, é uma peça bem rápida de fazer. Mas, com esses truquezinhos aqui de acabamento, fica uma peça bem bonita, bem rica. E eu espero que seja sucesso entre as suas clientes e que você venda muito aí no seu ateliê. Tchau e até a próxima!